Um minuto de silêncio pelos patriotas que estão indevidamente presos agora na Papuda em Brasília. Um minuto de silêncio a esses inocentes que estão pagando uma pena muito cara pelo aquilo que alguns fizeram e outros não fizeram. Goiânia, 27 de outubro de 2023. Deus, Pátria, Família e Liberdade! Pessoal, gostaria de agradecer a presença do vereador William Veloso que está aqui embaixo e não conseguiu subir. Em dois recados, dois recados. Amanhã, no centro de convenções, nós teremos o lançamento...